Servos, gostaria que pensasses nesta expressão Trovões no máximo podem fazer barulho e nada mais Trovões por vezes servem para nos acordar Outras vezes para nos assustar Trovões servem para nos chamar a atenção Da proximidade da chuva a que ele faz alusão Mas considera também a verdade desta expressão Quando o trovão acontece, o raio já terá acontecido Por isso, antes do barulho, percebe o que o antecedeu Antes do falado, presta atenção ao acontecido E aí uma verdade descobrirás Não te surpreenderás E estarás livre de muitos perigos Muito obrigado Até amanhã, 20 de maio No programa Um Minuto com Você